O fluxo de campo F 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 Então aqui A gente tem que ver que a nossa perfeição vai variar Ela vai dizer 0 O X vai variar de 0 a 2 E o Y de 0 a 3 E o nosso fluxo Ele vai ter menos 1 em X 2 em J E 3 em K Então isso a gente vai fazer Vamos ver O fluxo de campo F 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 Então vamos ver Então, primeiro a gente pode ver Que o domínio Vai ser de 0 a 2 em x e de 0 a 3 em y nosso perfil e a gente vai ter que o nosso elemento de água de 10 a gente tem que ver que a nossa parametrização fi de x e y vai ser igual a x e y e 0 porque a gente não tem nada em z então a gente pode ver que fi é a derivada de fi em relação a x vai ser igual a língua de fi e x vai ser igual a língua de fi e y de x de y sabe que a gente pode ver que fi é a derivada de fi em relação a x vai ser 1 0 0 e a derivada de fi em relação a y vai ser 0 1 e 0 então esse produto vetorial vai dar um vetor 0 0 e 1 e a norma desse vetor vai ser 1 então a gente chega em nosso elemento de água de s vai ser igual a dx de y então agora a gente vai para qual a definição de fluxo a nossa definição de fluxo vai ser a integral da superfície ts tf em escalar com a normal da superfície ts só que qual que é esse vetor normal como a gente tem uma superfície xy ele vai ser o próprio n igual a 0 0 e 1 você pode continuar isso então então para substituir a gente vai ter que vamos ver a gente vai ter o seguinte agora essa é a geral é que será que 10 vai ser uma integral em f de f em dx de y. Sabe o que a gente tinha? Que o nosso f é menos 1 em x, mais 2 em j, mais 3 em k. Então, agora a gente vai fazer f em escala n, que eu proponho com esse setor 0 por 1, vai dar para o 3. Então, se a gente for fazer um escala de f com n, então é f, escala n, vai ser igual a 3, certo? Então, para a espécie integral, essa integral vai ser integral de 0 a 2, de 0 até 3, de 0 até 3, de 3, dx, de y. Então, aqui vai ser igual a 3, integral de 0 a 2, de 0 até 3, de 3, dx, de y. Então, aqui a área da superfície, que vai ser 3 vezes 6. Então, isso daqui vai ser 2, né? Se a gente for fazer um integral em x, na verdade. Então, aqui a gente só vai ter 3 vezes 3, que vai ser 3 vezes 3, que vai ser 3 vezes 8. Então, a gente pode perceber aqui, que a mesma coisa que a gente tinha comentado no início. que a gente pegava a separação do tom normal, que vai ser a 1 com o 3. Se a gente fosse pegar o f, que a gente tinha a cadeira dentro de 3K, porque ele já estava falando em todas as coordenadas, vezes a área da superfície. Então, a gente chegou ao mesmo resultado de cada uma série de cálculo 3. Eu espero que vocês tenham gostado e nos resultados no vídeo.